Normalmente, com a chegada de final de ano, o estoque de bolsas de sangue no Emomar diminui bastante e uma das bolsas de sangue que mais estão com falta no estoque é o O negativo. A gente está praticamente sem bolsa, a gente está com duas bolsas de sangue O negativo. Isso é preocupante porque quando a pessoa precisa de sangue, se não tiver o dela, a opção é sempre o O negativo. A gente está só com duas unidades na casa, no centro. E é um mês que cai muito o número de doadores, como está agora, está bem fraco o movimento, por causa de viagens, por causa de confraternizações. Aí acaba que cai bastante o número de doadores e aumenta muito a necessidade de sangue porque justamente aumenta o consumo de bebida alcoólica e tem as viagens. Então, acaba que acontece muito acidente. E outras situações que precisa muito de sangue, a balança fica bem desequilibrada. Então, todos os sangues estão, na verdade, a gente está tendo um déficit, mas principalmente do O negativo. Para quem desejar fazer a doação, ela é rápida e pessoas a partir dos 16 anos de idade, seguindo as devidas orientações, podem estar doando. É para... eu digo que assim, que a doação é muito tranquila. Tanto é que a gente tem... a maioria dos doadores de primeira vez voltam, passam a ser doadores regulares justamente por ser tranquilo, por ver que não tem nada de mais, que não é esse bicho de sete cabeças. E você, quando doa, a gente só pede para seguir as orientações, que no dia da doação não pode fazer esforço, tem que repor líquido. Seguindo as orientações é bem tranquilo. E a gente tem muito doador... a gente tem vários doadores agora também, menor, menores, né? Então, estão de 16, 17 anos doando e estão aí doando regularmente. Então, é para mostrar que é bem tranquilo. Laísa é uma doadora já frequente e fala da importância da doação de sangue. É, porque eu já sou doadora, né? Já doou há algum tempo. E eu acho muito importante, principalmente nessa fase, eu acredito que as pessoas, em decorrer desse momento de festa, bebem muito, esquecem das doações e acaba que o emomar fica um pouco vazio, né? O abastecimento de sangue, eu acho importante estar vindo doar. Eu aconselho bastante, principalmente porque tem muita gente que necessita, né? E é bem rápido, bem prático para fazer a doação. Não demora muito, não dói. E é importante para a população de balsas que o nosso emomar esteja abastecido, né? Com todas as tipagens sanguíneas. E para quem desejar fazer a doação neste final de ano, o emomar está com horários de atendimento um pouco diferenciado. Agora, em dezembro, a gente não está funcionando as terças e quintas à tarde, como é de costume, né? A gente funcionava terça o dia todo, quinto dia todo. Agora, em dezembro, estamos funcionando só pela manhã. E eu reforço esse chamado para os doadores virem essa semana, outra semana, porque a gente vai ter aí dias que não vão funcionar. A gente vai funcionar nessa semana até o dia 23, no caso até amanhã, na sexta não funciona. Na outra semana, a mesma coisa, até quinta, na sexta não funciona. Então, chamar os doadores para melhorar essa situação do estoque que está baixo. E a mensagem é lembrar que a única forma de obter sangue no caso de uma necessidade é através de doação. A gente não consegue comprar, não consegue, é só através da doação. Pode ser qualquer um de nós, pode ser qualquer um de nossa família. Então, o sangue, esse estoque abastecido, é a esperança que a gente tem de salvar vidas, né? No caso de necessidade de manter a pessoa aí com vida e depois bem. E aí E aí